A Expofeira Mulher de hoje está bem diferente da primeira, realizada há 17 anos no estacionamento do Shopping Aquarius. Além dos estandes bem elaborados, a feira que acontece no centro de eventos tem uma programação com mais de 20 atrações, todas com entrada gratuita. Até o domingo à noite, a expectativa é de que 60 mil pessoas passem por aqui. Aberta oficialmente na noite desta quinta, a Expofeira Mulher reuniu coordenadores, lideranças e os patrocinadores. O lema desta edição, Mulher que não se limita, traduz bem o clima de otimismo da organização. E a gente teve certeza de que seria uma grande feira desde o começo, há 10 meses atrás, quando começamos a organizar. Então sentamos para conversar, faremos, vamos fazer. Eu sempre apostei e sempre disse que a gente faria e que nós faríamos uma feira grandiosa. Porque eu vejo que no sudoeste nós estamos abençoados, nós não temos esse problema de aqui nós não estamos em crise. Nós temos um povo pujante, um pessoal que trabalha. Então é isso, e o expositor vai ter certeza disso no término desta feira. Bons negócios faremos aqui. No período em que muitos municípios estão adiando ou mesmo cancelando as suas feiras, a coordenação da Expofeira Mulher resolveu apostar no evento. E esse otimismo da organização é sentido pelos empresários. Muitos deles investiram alto para estar aqui e esperam fechar bons negócios. A Expofeira Mulher para nós é uma feira muito boa na questão de divulgação do nosso produto. Porque aqui, porque o nosso produto, ele é montado para o cliente, né? Então é de acordo com o que o cliente precisa. Então aqui é a divulgação, né? É o contato, a pessoa conhece. E a Expofeira Mulher para nós, todo ano, tem um resultado fantástico. Promovida pela SEFB e realizada pelo Conselho da Mulher Empresária com apoio da Prefeitura, a Expofeira está se firmando como um dos maiores eventos da região. Uma das novidades na programação deste ano é a realização da Mostra Literária do Sudoeste, que acontece até domingo. Nesta sexta, a principal atração é o show de tango, às 21 horas. No sábado tem a prova do batom de Jeep Ride, talk show com homenagens a voluntárias, desfile de moda, show com a banda Paraná Blues e até um casamento. No domingo, a programação inicia logo pela manhã com a mateada feminina e prossegue a tarde com apresentações de shows infantis.